Fala meu povo, tudo certo? Eis que estourou uma polêmica em família esse final de semana E o que é que nós gostamos? Nós gostamos de vir aqui fofocar, de vir aqui falar, né? Então se você gosta desses vídeos onde a gente fala aí do que o povo tá causando, do que o povo tá fazendo Deixa aquele like pra mim, não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo pra mim o que vocês acharam Me dá o celular Cadê? Aqui ó, no... O irmão de Bruno Galhaço, Thiago Galhaço, né? É... postou no Instagram dele lá uma mensagem Nossa, tá difícil É por tentar sair Postou uma mensagem aonde a Giovanna Elben, que tava putaça da vida com ele, tá? E ela falava assim Ela mandou assim pra ele, tá? Amorzinho, espero que quando o seu desejo de TV é morta Porque ele fala aos sete ventos que ele deseja que a TV acabe Que ele acha que a TV não tem mais futuro A programação de televisão já era É ultrapassado E aí ela mandou isso pra ele, né? Se realize, porque deve ser isso mesmo Vocês estejam preparados para Não ter mais o apartamento do seu irmão que ele deu pra vocês morarem no Rio de Janeiro Não ter ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar Não ter a mesada do seu irmão pra sua mãe Não ter o apartamento em São Paulo do seu irmão pra ficar E tantas outras coisas Porque uma coisa é acreditar no que você quer acreditar Outra coisa é ficar falando, né gente? Só que esse pedacinho ele cortou, ele não deixou aparecer Por quê? Porque aí ele deu de vítima, né? Ele escreveu assim Já que ela ama tanto falar da vida pessoal, né? Amores do Jó Ainda zoou com a abertura dela do começo do vídeo Porque quem não sabe ela faz o maior escândalo gritando Amores do Jó Gente, eu tô te ensinando sarro, mas eu adoro o canal dela, tá? Porque ela não posta isso também lá A TV não morreu Apenas não é mais um monopólio de opinião Independente da emissora Seja Globo, Record, SBT, o que for Não é tão difícil de entender Principalmente para alguém que lucra tanto com a internet, né? Infelizmente não me tornei um dos amores do Jó Mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apê do meu irmão E mesmo que morasse, não teria vergonha nenhuma de pensar igual a ele Afinal, não somos gêmeos De não pensar igual a ele Afinal, não somos gêmeos De cérebros Apesar das semelhanças físicas Liga lá na escola do meu filho e pergunta se estou devendo algo E se precisasse de ajuda dele, aceitaria sim, viu? Mesada pra mãe? Eu teria orgulho de poder proporcionar à minha mãe o que ele faz por ela O nome disso é gratidão Não sei se você conhece Apartamento do meu irmão pra ficar? Relaxa, tenho amigos Que certamente me receberão com o maior prazer Quem escreve o que quer, lê as consequências Não precisa aparecer, mas as verdades chegam Porque chegou a hora, né? É fácil defender as causas nobres Sem saber a realidade de muitos Ou talvez a sua própria Nunca fui dispor minha vida pessoal Mas infelizmente foi necessário Sejam bem-vindos à realidade Depois disso, um amigo dele lá Que é amigo do Neymar também Chamou ele pra ir morar na França Bruna Marquezine foi lá e curtiu um comentário Onde alguém falava que o cara era encostado Depois ela falou que curtiu sem querer Enfim, isso foi virando um barraco Porque quem não sabe, Bruna Marquezine e Giovanna Eubank São muito amigas Então é óbvio que a Bruna ia tomar a partida da Giovanna O que me espanta muito é que assim Pra quem prega o discurso de paz Que a Giovanna Eubank prega, né? Que todos são iguais, não sei o que Trazer à tona questões tão pessoais Assim, questões financeiras Que não saem nem do bolso dela Ela é casada? Tudo bem O dinheiro dele é o dinheiro dela O dinheiro dela é o dinheiro dele Tá certo, mas Cada um tem a sua individualidade Se ele acha que ele tem que ajudar o irmão dele Quem é ela pra falar que não? Se ele acha que ele tem essa gratidão com a mãe dele E tem que ajudar a mãe dele Quem é ela pra expor isso, gente? Eu particularmente acho que a Giovanna Tá muito errada nessa história Independente Eu se eu tivesse o dinheiro que ele tem E pudesse ajudar meu irmão Pudesse ajudar minha mãe Pudesse pagar a escola da minha sobrinha Com certeza eu faria com muito gosto E não seria opiniões diferentes Que me fariam pensar que eles não merecem essa ajuda Como eu acho que ela não deveria ter exposto isso Como eu acho que o Tiago merece sim Essa ajuda do Bruno Se ele realmente dá Se ele tem a condição de estar ofertando isso pro irmão E sobre a Bruna ter curtido o comentário Eu acredito que seja um pouco de ressentimento ainda Porque dizem as más línguas Que dessa vez ela levou um pontapé na bunda do Neymar Então tudo que for assunto Neymar Que tiver, nem que seja uma isca Ela vai estar curtindo pra cutucar Porque a gente sabe como dói um pé na bunda Por mais que ela é a Bruna Marquezine E divô as lágrimas dela em Noronha Ela é ser humano e sofre também Mas no fim de tudo O que eu acho que quem saiu por cima dessa confusão toda Foi o Tiago Porque ele falou assim Minha filha, se toca Hello baby Parece que você não fala com seu marido E não sabe o que está se passando Porque eu não moro mais no apartamento dele Ele não me ajuda mais Eu me estabeleci Você não fala comigo Não sabe quem eu sou Não sabe o que está acontecendo Vai pesquisar Dá um google aí se você não sabe Parece que foi isso que ele falou pra ela Eu se eu fosse a Giovanna Eu tomaria mais cuidado Porque ela tem um canal aí Sei lá, de 2, 3 milhões É óbvio que as pessoas vão querer Causar polêmicas com o nome dela envolvido Porque se tem polêmica com o nome dela E você está junto Você vai ganhar visibilidade também Mas que é óbvio Que se ele conseguir holofote pro nome dele Melhor pra ele Ele precisa desse holofote no nome dele Ele precisa dessa divulgação Pra às vezes conseguir um cachê maior Um papel melhor Então querendo ou não Ela quis ofender ele Mas ela acabou ajudando ele Porque ele soube usar essa situação a favor dele E aí a gente tira mais uma lição de tudo isso Quando alguém te ofender Quando alguém falar algo que você não quer ouvir Ou que você acha que você não merece ouvir Para, pensa, raciocina E vê se aquilo ali Não pode te servir de alguma coisa Vê se aquela ofensa que você na hora julgou ser desnecessária Que você não precisava ter lido ou ouvido aquilo Se aquilo não pode te trazer algum benefício a longo prazo Seja um Tiago Galhaço Tá bom? Então é isso Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não esquece do like De se inscrever aqui embaixo E de comentar pra mim o que vocês acharam do vídeo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau